Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer, eu vou adorar, simples, sem te adorar, eu vou adorar. Deus te deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, que mudou. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus te deu, Deus te deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Te deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia glória Ô Senhor da Senhora Que te loucou o Senhor com até o meu trono com o cheiro suave Aleluia glória Aleluia glória Aleluia glória Pra sempre amém Aleluia glória Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Aleluia glória Aleluia glória Aleluia glória Aleluia glória Aleluia glória A Ele seja o amor Que o louvor A Ele seja o amor Que o louvor Que o louvor seja o nome do Senhor nessa noite